Queridos irmãos, uma breve meditação no texto do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Considerando as palavras do apóstolo Paulo, quanto ao texto bíblico, ele disse que não foi até os irmãos de Corinto, com palavras dele, com palavras de persuasão, para que os irmãos fossem induzidos às suas palavras. Hoje, quando nós vamos pregar a palavra de Deus, eu não digo todos os irmãos, mas há uma tendência nossa em querer que a nossa pregação, ela repercuta em certa expectativa nos irmãos, de eles ficarem assim, sabe, e mexer com o ânimo dos irmãos, como se nós tivéssemos esse poder de mexer com o ânimo dos irmãos, para que eles fiquem calorosos, eufóricos, a ponto de a igreja, como diz o ditado popular, a igreja pegar fogo. Mas isso não é papel nosso, esse é o papel do Espírito Santo, nós já sabemos disso. Mas nós colocamos muita ênfase na nossa pregação, como se dependesse de nós o nosso esforço para isso. E às vezes nós elevamos o nosso ânimo, pedimos para a igreja glorificar a Cristo, para a igreja dar glória a Deus, para a igreja levantar as mãos, gesticular. E às vezes fazemos tanta manobra no texto bíblico, como se as nossas ilustrações, como se as nossas palavras fossem repercutir naquele êxtase nos irmãos que estão nos ouvindo. E lá na Grécia, o grande orador da Grécia, os grandes oradores gregos, eles tinham essa função de persuadir os irmãos a que os irmãos captassem as suas mensagens e fossem persuadidos por eles. Ou seja, o grande orador tinha que induzir as pessoas nos seus comentários. E Paulo, dentro da Grécia, ali na cidade de Corinto, no perso da filosofia, ali entre Atenas e a Grécia, a filosofia era muito forte naquela parte. Então Paulo tomou cuidado para que o seu sermão e as suas pregações não tivesse essa questão da persuasão nos seus argumentos. E hoje nós construímos os nossos sermões. Quando nós construímos os nossos sermões, nós fazemos de tudo para que colocamos muita ênfase nos nossos sermões construídos e fazemos grandes ilustrações e às vezes sufocamos o texto sagrado com as nossas ilustrações. É aquele pentecostal exagerado, sabe? Colocamos mais ênfase no nosso pentecostalismo, no nosso batismo com o Espírito Santo, como se os nossos dons fossem tão grandes a ponto de enriquecer o texto. Mas não somos o nosso pentecostalismo, não é o meu batismo com o Espírito Santo que vai enriquecer o texto, mas sim a atuação do Espírito Santo sobre o meu batismo com ele, com o Espírito Santo, é que vai dar ênfase à pregação. Eu simplesmente elaboro o meu sermão, mas quem vai capacitar o meu sermão e enriquecer o meu sermão é a atuação do Espírito Santo na hora que eu estou pregando. Não é o meu gritar, não é o meu agitar, não são as minhas línguas estranhas que vai acionar a igreja, a igreja, como diz o ditado popular, não é os meus gritos, as minhas línguas estranhas que vai fazer a igreja entrar em êxtase espiritual e ficar agitada, pulando, gritando. Não! É o texto sagrado que vai edificar a igreja. Então Paulo está dizendo que ele está pregando o Cristo crucificado, não com os argumentos dele, mas é o argumento que o Espírito Santo está trazendo para a igreja. E hoje nós pensamos que são as nossas manobras, as nossas manobras de palavras, nossas palavras bem elaboradas, fazemos aquelas frases, sabe, bem ajustadas, fazemos ilustrações absurdas. Teve um aluno meu que pediu para analisar o seu sermão e dentro do seu sermão, eu ali observando palavra por palavra, ele disse assim, que o inimigo já nasceu inimigo. Olha, isso é muito grave, porque se Deus criou o inimigo já inimigo, então o querubim ungido já nasceu adversário. Como que Deus já cria o seu próprio adversário? Adversário. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa euforia, porque dentro daquela euforia na minha pregação, se eu não tenho o meu sermão elaborado, então eu crio coisas na hora, sem pensar, e crio às vezes heresias dentro da minha pregação. Pior ainda, são aquelas pessoas, aqueles pregadores, que têm a sua confiança, que são bons pregadores, não meditam no texto sagrado, não estudam o texto sagrado, dá lá uma lida no texto aleatoriamente, e depois sobe no púlpito para pregar, não tem uma vida de oração, não tem uma vida de consagração, e de repente começa a pregar, mistura todo o texto, nem persuasão ele tem para pregar, ele não vai persuadir as pessoas, porque ele não tem argumentos, porque um improvisador de texto, ele não sabe pregar, ele mistura tudo, é fácil você induzir uma igreja, que não conhece as regras, da pregação expositiva, ninguém sabe pregar expositivamente, então estuda o texto na sua profundidade, então o que acontece conosco, nós subimos ao púlpito, sem nenhum preparo, e lá, nós começamos a saltar dentro da bíblia, misturando vários textos, misturando um texto de Mateus com Lucas, com Apocalipse, com Gênesis, com Jeremias, com Isaías, isso são improvisos, das piores espécies, mas Paulo não, ele está dizendo aqui, que ele foi em grande temor e tremor, porque o homem tem que tremer, quando ele está pregando a palavra de Deus, porque tem que haver um temor no coração, porque uma palavra dita, fora de tempo, uma palavra que queira iludir a igreja, dentro dos meus argumentos humanos, eu vou ter que prestar conta, pregar a palavra de Deus, é simplesmente subir ao púlpito, e falar coisas aleatoriamente, então Paulo está aqui se justificando, diante da igreja de Corinto, lá do berço da filosofia, ele não está indo com filosofias humanas, mas palavras ungidas pelo Espírito Santo, não sou eu, que vou fazer com que a igreja, receba a palavra de Deus, mas sim as palavras que eu prego, são palavras ungidas pelo Espírito Santo, não é o meu gritar, não é o meu agitar, não é a minha eloquência, que vai edificar a igreja, mas sim a simplicidade do meu coração, é que vai edificar a igreja, a partir do texto sagrado, que o Espírito Santo vai me inspirar, então essa é a mensagem de Paulo, a minha palavra, ele diz, e a minha pregação, não constituí-lo de palavras persuasivas, ou seja, palavras que vão induzir a pessoas, a fazer aquilo que o pregador quer, levante a sua mão, dá glória a Deus, dá aleluia, levanta, abraça o sermão, não é nada disso, isso são pessoas, que manipulam a igreja, porque o pregador, ele se sente feliz, em ver a igreja feliz, porque ele quer que o seu sermão, repercuta em benefício para ele, porque ele se sente feliz, e vê a igreja animada, mas não é ele que vai animar a igreja, e sim as palavras que o Espírito Santo ungiu para pregar, então meus irmãos, seja um pregador consciente, vá orar primeiro, vá preparar o texto, depois que você preparar o texto, é o Espírito Santo que vai se encarregar, de edificar a igreja, e não os seus argumentos, sejam eles espirituais ou não, é o Espírito Santo que vai se encarregar disso, nós somos simplesmente porta-voz, nós temos a nossa voz, para ser usado pelo Espírito Santo, então é ele que vai fazer a obra, e não a minha eloquência, e não são os meus conhecimentos, e os meus conhecimentos não são meus, são deles, eu simplesmente sou um instrumento, e tenho que ser bem afinado, e bem tocado na hora da pregação, e Deus nos abençoe, e amém. E aí Tchau.